Biologia de Bolso apresenta Meiose 2 Equacional. A segunda etapa da meiose é equacional, formando quatro células haploides não idênticas. De uma das células haploides formadas na meiose 1, Inicia-se a prófase 2, formação do fuso, crossing over, desintegração do envelope nuclear e os cromossomos condensam-se. Na metáfase 2, os pares de cromossomos alinham-se. Na anáfase 2, os cromossomos homólogos separam-se e movem-se em direção aos polos opostos. Na telófase 2, formam-se duas células haploides. Finalizando, a citocinese, com a divisão do citoplasma e a formação de duas novas células haploides. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.